No vídeo de hoje, abordaremos um tema intrigante e preocupante, a brincadeira do copo e as potenciais consequências de se envolver nesse tipo de prática. Segundo Daniel Mastral, especialista em temas espirituais, ele nos alerta sobre os perigos por trás dessa aparentemente inocente atividade. Será que por trás de uma simples brincadeira pode haver um verdadeiro exorcismo que deu errado? Acompanhe conosco para entender mais sobre esse assunto e como evitar possíveis armadilhas espirituais. Em um podcast, Daniel Mastral revelou o que se passa por trás da famosa brincadeira do copo e explica tudo sobre o porquê essa brincadeira não deve ser realizada devido a riscos espirituais que ela envolve, como ele explica em um relato detalhado sobre um exorcismo que deu errado. Mastral, um autor e especialista em questões espirituais, enfatiza a importância do óleo da unção, que é preparado de acordo com a receita bíblica do tabernáculo. Este óleo, frequentemente usado em rituais de libertação, é conhecido por quebrar jugos espirituais. Mastral relata que, em várias ocasiões, ao ungir suas mãos e tocar em pessoas possuídas, os demônios se manifestavam imediatamente. No entanto, ele adverte que nem sempre isso ocorre, já que, em uma experiência, um demônio conseguiu enganá-lo. Mastral narra um caso específico onde foi chamado para realizar a libertação de uma adolescente, cuja idade variava entre 14 e 15 anos. Os pais da jovem insistiram muito para que ele viesse, enviando vários e-mails. Inicialmente, Mastral estava relutante, já que muitas vezes as pessoas fingem possessão para chamar atenção. Contudo, após orar, ele sentiu que a situação era de uma verdadeira possessão demoníaca e decidiu atender ao pedido, fazendo um jejum e convidando intercessores para acompanhá-lo. Infelizmente, os quatro intercessores inicialmente convidados não puderam comparecer e os substitutos, embora bem intencionados, não tinham uma vida espiritual sólida, o que já indicava uma batalha espiritual iminente. Agora é o momento oportuno para deixar nos comentários um nome, um pedido ou uma oração especial para alguém que esteja precisando, para que possamos incluí-lo em nossa oração principal com o rosário e elevar ainda mais as bênçãos. Sua participação é valiosa e fortalece nossa comunidade em solidariedade e amor ao próximo. Ao chegar à casa da jovem, Mastral utilizou seu costumeiro truque de ungir sua mão com óleo e oferecê-la para a jovem apertar, esperando uma manifestação imediata. No entanto, nada aconteceu inicialmente. A família e Mastral passaram a conversar sobre trivialidades enquanto aguardavam algum sinal. Foi ao anoitecer, por volta das 19 horas, que a jovem começou a se contorcer de uma maneira que desafiava as leis da física, mostrando sinais claros de possessão. Seu corpo se torcia de forma anormal e sua voz mudou, ameaçando matar todos ali presentes. Nesse momento crítico, a tensão aumentou quando a luz se apagou repentinamente, deixando todos no breu total. Mastral instruiu os intercessores a orarem, mas enfrentou o silêncio de todos eles. Enquanto isso, os pais da jovem estavam desesperados, clamando pela libertação de sua filha. Mastral, treinado em Kung Fu, buscou proteger-se fisicamente enquanto orava fervorosamente. Ele percebeu que estava diante de uma situação extremamente grave, onde a proteção divina era sua única esperança. Na escuridão total, Mastral continuou a orar em voz alta, baseando-se na importância da verbalização das palavras, conforme ensinado na Bíblia. Ele explicou que a oração em voz alta possui mais poder, pois os demônios não podem ler pensamentos, mas podem ouvir palavras pronunciadas. Este detalhe é crucial no enfrentamento de forças malignas, já que a verbalização das escrituras é considerada uma espada espiritual poderosa contra o mal. Eventualmente, lanternas foram acesas, revelando a jovem caída no chão, aparentemente exausta. Ao aproximar-se dela, Mastral descobriu que ela havia participado da perigosa brincadeira da tábua ouija, ultrapassando limites espirituais. Após orar por ela, a jovem recuperou-se, mas a experiência serviu como um aviso claro sobre os perigos de tais práticas. Mastral concluiu, reforçando sua aversão a essas brincadeiras, citando que elas podem abrir portas para forças demoníacas. Essa narrativa sublinha a seriedade com que Daniel Mastral aborda questões espirituais, especialmente no que diz respeito às brincadeiras que envolvem invocação de espíritos. Ele é frequentemente apelidado de John Constantine Tupiniquin, em referência ao personagem fictício conhecido por lidar com o oculto. Mastral utiliza sua experiência para alertar contra práticas que podem parecer inofensivas, mas que, segundo ele, tem o potencial de trazer consequências graves e perigosas para a vida espiritual e física das pessoas envolvidas. Mastral destaca a importância da preparação espiritual, da pureza dos instrumentos usados em rituais de libertação e do poder da oração verbalizada. Seu relato serve como um poderoso testemunho dos riscos associados às brincadeiras espirituais e da necessidade de uma vida de retidão e fé sólida ao lidar com questões tão delicadas e perigosas. Além dos riscos óbvios da brincadeira do copo mencionados por Daniel Mastral, é fundamental explorar o impacto psicológico e emocional que essas práticas podem ter, especialmente em jovens. Muitos adolescentes, movidos pela curiosidade e pela busca de experiências novas, acabam se envolvendo em práticas esotéricas sem compreender plenamente as consequências. A falta de discernimento e a vulnerabilidade típica dessa faixa etária os tornam alvos fáceis para influências negativas, tanto espirituais quanto psicológicas. É comum que essas experiências deixem traumas profundos, medo constante e até paranoia, afetando significativamente o bem-estar mental e emocional dos participantes. A situação descrita por Mastral, onde a jovem se contorce de forma antinatural e ameaça a vida de todos os presentes, não apenas ilustra um fenômeno de possessão, mas também destaca o poder do medo e da sugestão na mente humana. A simples expectativa de enfrentar algo desconhecido e potencialmente perigoso pode desencadear reações físicas e psicológicas intensas. Isso é amplificado quando o contexto envolve elementos espirituais, onde a crença no sobrenatural pode fortalecer ainda mais as respostas emocionais e comportamentais. Esse cenário de pânico coletivo pode levar a atitudes irracionais e ao desespero, como visto nos pais da jovem, que clamavam por ajuda divina em meio ao caos. A importância da preparação espiritual e emocional para lidar com situações de possessão é um ponto central nas narrativas de Daniel Mastral. Ele enfatiza que não basta ter boas intenções, é crucial estar espiritualmente preparado e em uma posição de pureza moral para enfrentar forças malignas. Os intercessores, apesar de bem-intencionados, falharam em oferecer o suporte necessário devido à falta de retidão em suas vidas, sublinhando a necessidade de uma vida espiritual disciplinada. Essa preparação envolve práticas como jejum, oração contínua e uma vida alinhada com princípios espirituais, que fortalecem a pessoa contra ataques demoníacos e lhes dão autoridade para combater o mal. Mastral também aborda a eficácia dos rituais tradicionais, como o uso do óleo da unção. Ele explica que, embora não exista uma fórmula mágica, esses rituais têm uma base sólida nas escrituras e tradição, funcionando como símbolos de fé e proteção. O óleo, preparado conforme as receitas bíblicas, serve não apenas como um meio físico de proteção, mas também como um catalisador para a manifestação do poder divino. A sua utilização em exorcismos e rituais de libertação é vista como uma forma de invocar a presença e o poder de Deus, criando uma barreira contra o mal e fortalecendo o intercessor. Por fim, a narrativa de Mastral nos obriga a refletir sobre a responsabilidade pessoal e coletiva na disseminação de práticas espirituais saudáveis. Ele adverte que práticas como a brincadeira do copo podem abrir portas para influências malignas que, uma vez convidadas, são difíceis de expulsar. A comunidade tem um papel crucial em educar os jovens sobre os perigos dessas práticas e oferecer alternativas seguras para explorar a espiritualidade. Através de uma abordagem educativa e preventiva, é possível minimizar os riscos e proteger os indivíduos das consequências devastadoras que podem advir do envolvimento com ocultismo e práticas esotéricas irresponsáveis. Agradeço imensamente por assistir ao vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja contribuir ainda mais, por favor, escreva um nome nos comentários para incluirmos em nossas orações da semana. Além disso, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Assim juntos podemos ampliar nossa rede de oração e solidariedade. Obrigado pelo apoio e participação.